A janela eu posso ver A luz do teu olhar entrar O que me falta é você Eu sinto a tua mão tocar O tempo passou como um vento E a lembrança ficou Guardada no pensamento Todos os momentos Que juntos passamos Vamos enfim fazer nossos planos Vamos enfim fazer nossos planos Eu tive medo de falar O tempo passou como um vento E a lembrança ficou Guardada no pensamento Todos os momentos Que juntos passamos Vamos enfim fazer nossos planos Guardada no pensamento Todos os momentos Que juntos passamos Vamos enfim fazer nossos planos Tchau 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 Tchau